Bom dia, nós fomos acionados a comparecer aqui na estrada do Ribeirão do Jorge, município de Fevedouro, onde uma pessoa procurou a gente no quartel dizendo que tinha uma situação meio que estranha, esquisita, que estava acontecendo aqui na rodovia, na zona rural. De imediato a gente deslocou para o local aqui e deparamos com essa situação de um homicídio, homicídio consumado, chegamos no local, a vítima já estava sem sinais vitais, aí de imediato acionamos a perícia, realizamos nossos trabalhos rotineiros de preservação do local, a perícia está agora aqui com a comparecer, está fazendo os trabalhos dela, e nós estamos aí no rastreamento ainda, com algumas pistas que poderão ser úteis para a gente, para a gente lucidar o caso, e infelizmente é uma vida que não volta atrás, mas a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ela vai estar trabalhando para descobrir a motivação e o motivo, a causa, a circunstância, de que aconteceu esse fato aqui. A gente vai estar saindo agora em algumas diligências para estar tentando fechar a autoria desse homicídio, que está muito perto de ser fechado, tá? Então, a princípio, a gente está levantando uma hipótese que sim, né? O carro bateu na moto para derrubar o motoqueiro, que é a vítima do homicídio, e o carro se danificou, danificou-se, né? Nele ter se danificado, ele rodou pouco, não rodou muito, rodou cerca de um quilômetro para frente e não conseguiram dar fuga nele. Então, deixaram uma pista muito robusta para a gente, para a gente já estar começando o rastreamento e as diligências necessárias para a gente estar resolvendo esse crime. Então, vamos lá.